Música Falou rapaziada beleza? Falou rapaziada beleza? E bom, já que tá tipo meio que no momento aí e tudo mais né A galera tá gostando bastante que o filme que lançou é o Deadpool né Bom, hoje é dia 29 de manhã Eu tenho que admitir que eu ainda não vi Deadpool Sim, eu não vi nenhum spoiler Eu não vi nada, tipo no Twitter Não consigo coisar No Twitter eu, por exemplo, eu bloqueei a palavra Deadpool Pra mim não ver nenhum spoiler Eu bloqueei tudo pra mim não ver nenhum spoiler Porque meu, eu não tive tempo de ver ainda E hoje provavelmente eu vou no cinema ver o filme né Então velho, eu tô muito ansioso Então mano, eu não vou ler os comentários desse vídeo Até eu ver o filme, tá ligado? Porque eu tenho certeza que vocês vão ser uns malditinhos E vão falar sobre o filme aí né Mas beleza, eu vou ver hoje Daí depois eu comento com vocês no meu Twitter Ou no meu Snap o que que eu achei Beleza? Então mano, me segue aí no Twitter No Snap e no Instagram aqui embaixo Porque é lá que eu tenho uma interação maior com vocês Beleza? Então vamos parar da enrolação E vamos lá pro comando de bloco né Bom, pra primeiramente Pra você pegar um comando de bloco galera Você precisa desse comando aqui ó Barra, give, arroba, p Comando com dois M's Galera, dois M's, underline ó Quando eu pôr isso aqui não é um espaço não É um underline, tá bom? Block Aí ele vai te dar automaticamente um comando de bloco No seu inventário né Aí você vem aqui Coloca o comando de bloco aqui no chão Você vai colar o que eu vou deixar Aqui na descrição aqui galerinha ó Aqui embaixo Aqui embaixo Beleza? Você vai pegar e colar ele aí E vai Vai fazer Ele vai tá ali Mas ele não vai estar ligado galera Por exemplo Se você coloca o negócio no microondas Ele vai tá só dentro Ele não vai tá ligado Então a gente tem que ligar esse comando de bloco E como que a gente liga no Minecraft? Com a energia do Minecraft Aqui no caso é Headstone Botão Pistão Pressure plate né Nossa eu confesso Que eu fui olhar o nome Porque eu tinha esquecido Eu confesso E você vem aqui E liga né Você vai colocar do lado de um bloco de headstone E vai gerar vários e vários comandos de blocos E BOOM Vai fazer essa estrutura gigante aqui galera Nossa Olha essa estrutura que faz velho Olha isso mano Tem milhares de comandos de blocos aqui dentro Tem iron Tem ferro Tem iron Tem ferro Boa Wolf Tem iron Tem ferro Boa Gênero do Minecraft Tem iron Tem command block Tem headstone Várias coisinhas aqui E bom Aqui embaixo Vai ter um negócio assim Deadpool Only one command Que foi feito pelo Blitz Blitz God 400 Então eu vou deixar Desculpa na garganta Eu vou deixar aí na descrição Onde que ele fez Tudo mais Beleza Se ele tiver algum canal Procure aí Blitz God 400 Beleza E vamos lá então né Aqui você clica pra remover a estrutura E aqui você pega os itens Mano Eu tô com uma dor de garganta do caramba Galera É sério E bom O que você vai fazer com esse negócio Você vai pegar um negócio de polvo Uma rosa né Uma rose head E 64 cores Você me pergunta Wolf O que eu faço com esses negócios Você vai vir dropar aqui no chão mesmo Galera ó E vai gerar aqui ó A armadura do Deadpool Deadpool Né E bom Você vai vir aqui Vai roubar Epa Eita Você vai vir Você vai pegar aqui a armadura do Deadpool Aqui ó Pegar E a gente vai colocar Eita O que eu tô com cheio de negócio No meu inventário Você vai vir Vai colocar aqui ó Aqui e aqui Beleza Aí você vai ganhar Três itens aqui galera Galera aqui mano Muito feras né Bom Primeiramente é a Deadpool Escatando A espada do Deadpool né Quanto que ela tira Não tem dano Não mostra dano Vamos testar aqui num zumbi vai Num zumbi Vamos testar com uma espada de diamante aqui vai Time set night Beleza Eita Dificult 1 Aqui vamos lá 1 2 3 3 hits 3 hits né Beleza 1 1 2 Ó É melhor que coisa hein É melhor que a espada de diamante Ela é melhor que a espada de diamante Vocês viram que quando eu matei O que aconteceu Olha isso daqui Tinha que vir um anão Tinha que vir um anãozinho ó 1 Ó Quando eu bato Eu começo a ficar mó rapidão ó Deixa eu pôr vários pra vocês verem ó Olha isso Ó Tem o Eita Eu voei Eu tenho o pulo também ó Tem o jump boost Igual ele tem Tipo os poderes dele né E olha isso que da hora velho Nossa que louco né Bom Aí temos o Deadpool Gun Será que isso daqui atira? Eita Não atira isso daqui É cara Eu acho que a sua arma está quebrada Deadpool Eu acho que a sua arma está enferrujada cara Porque não pega não Eu acho que não pega não filho E temos a granada aqui ó Aqui ó Você aperta com o que aqui ó Bum É não explode Obsede né Wolf Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Nossa explodiu uma só Que droga Explodiu uma Que droga Que eu cozinho Ela não explode pedra Será mano Nossa Ela não explode pedra galera A grama não explode né Não é possível Não é grama ela explode Grama ela arrebenta Nossa pedra ela não explode Caraca meu Que louco mano Será que ela mata o zumbi E um hit Vamos ver aqui Vamos ver aqui Não não matou Não matou Mas bom galera Então é isso aí Que é adicionando esse command block Né velho Muito legal Deixa eu dar um barra clear aqui Beleza Dar um barra clearzão aqui Beleza Bom galerinha Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like O favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Não esquece de conferir os vídeos Que já tiveram Tivemos aí no canal hoje Beleza Tivemos vídeos muito legais Da nossa série Então mano Confira aí Que vai estar Aí na descrição Para vocês verem E é isso aí Galerinha Beleza Então eu vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like O favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante E confere os vídeos de hoje Beleza Então é isso aí galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo para vocês Um abraço E